O Nascimento dos Filhotes fez tanto sucesso que eles vão continuar premiando. Além de um milhão da dupla chance, tem 200 mil reais nos filhotes e 20 mil prêmios no raspe aqui. Aproveite, dessa vez serão milhares de ganhadores. Telecena de Independência, compra a sua! O Nascimento dos Filhotes fez tanto sucesso que a Telecena vai manter mais essa chance pra você ganhar. É impressionante como ficou muito mais divertido torcer por um milhão na dupla chance e se emocionar com os 200 mil reais dos filhotes da Telecena. E muita gente vai continuar ganhando, pois ainda tem mais 20 mil prêmios no raspe aqui. Aproveite que a Telecena continua fazendo milhares de ganhadores e compre logo a sua! Telecena de Independência é muito mais emocionante!